Uma maravilhosa tarde para você que escolheu o Arte Brasil para aprender artesanato. E hoje nós temos uma proposta muito legal. Você quer adivinhar qual é a proposta? Bom, então escuta, ó. Chorinho, ó. Que gostoso. Mas bebê não só não chora, não. Ó, escuta agora a risadinha. Que gostoso, gente. Como é bom ter bebê em casa, é ou não é? E nós temos duas propostas diferentes para você hoje. Uma delas é um porta-fraudas muito charmoso, muito lindo, que você vai fazer na cor da decoração do quarto do seu bebê. E a Gil Soeiro traz para nós esta proposta. Vou com ela daqui a pouquinho, mas antes eu quero mostrar a outra proposta para esse bebê lindo. Olha que show, gente. Ó, escuta a risadinha dele. Parece até que ele está aí sorrindo para você. É isso aí. Esse tapete vai ser feito com a agulha mágica, que é o motivo bebezinho da Tânia Silva. Então não perca, não perca. Daqui a pouquinho você aprende, então, esse tapete também. Mas eu quero já começar com a Gil Soeiro, que está aqui pela primeira vez no Arte Brasil. E ela trouxe aqui esse porta-fraudas, que eu achei muito charmoso, muito lindo. E você disse que é carro-chefe no seu enxoval de bebê. Sim, vende, sempre vende. Então ele tem o... Tudo bem, não tem problema. Ele vende fácil. Vende. Vende, sim. Então você pode fazer o composê de uma peça, de dois, com tampinha. Então a mamãe sempre pede no enxoval. Então nós vamos mostrar aí na frente, daqui da nossa bancada de artesanato, as possibilidades. Você está vendo aí, olha, o mesmo padrão, com tampa e sem tampa, para menino e também para menina, com tampa e sem tampa. Porque às vezes o quarto é de uma outra cor e você pode fazer a combinação dos tecidos, trazendo aí esta proposta do porta-fraudas. E conversando com a Gil, né? A Gil que veio lá de Pozo Alegre, Minas Gerais, sul de Minas Gerais, para trazer para você esse artesanato. Ela disse assim, Rita, e não perde. Depois que o bebê cresce, dá para você fazer uso de outras formas. Sim, você pode depois que o bebê sai da fralda, em torno de dois anos. Então ele aguenta bem, até dois anos você pode deixar no varão, em cima da cômoda, que é geralmente onde as mamães colocam. Depois você pode usar ele no cabide, dentro do guarda-roupa. Você pode pôr as meinhas, cuequinhas. Ou então levar para o carro, colocar na parte de trás, vai lá, os livrinhos das crianças. Os brinquedinhos. Todos os brinquedinhos. Então ele é muito prático e você pode usar ele por muito tempo. Então vamos começar a fazer, porque o tempo urge. Vamos. E para você fazer, você vai precisar, primeiro, você vai cortar dois retângulos de um com a sua frente, que você vai escolher, e o forro. Está no mesmo tamanho. Importante que essas medidas têm que estar bem certinhas, porque senão depois ela não vai bater as costuras. Então é muito importante. Qual medida que você escolheu aí? Isso aqui é 32 por 80, tá? Então os dois, tanto o composê do forro com o do fundo, né, com a frente. Isso, que seriam essas duas. Ok. A mesma medida. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer essa abertura aqui. Que é por onde vai entrar a fralda. Isso, onde você vai colocar os utensílios que você for usar. Você vai dobrar o seu tecido ao meio. Eu trabalho sempre com a frente, tá? Tá. E você vai fazer essa marcação aqui, que eu vou disponibilizar depois. Tá certo. 6,5 aqui nas extremidades, por 14 de profundidade, tá? Vamos. Depois você vai achar. Vou mostrar aí pra você. Você vai encontrar. Mostra ali pra câmera. Isso, pra ele. O que ele vê, o que o Vinícius vê, todo mundo vê. Ótimo. Então, 6,5 das extremidades e 14 aqui de profundidade. Depois você vai conseguir esse ângulo aqui. Então, o que você tem que fazer? 2,5 centímetros, tá, gente? Por 2,5, depois 1 centímetro daqui pra você conseguir fazer essa curvatura. Pra ele ficar com esse, com essa curvatura aqui. Ok. E você vai pegar e vai cortar. Lembrando que o tecido ali tá direito com direito. Isso. E aí, essa marca da caneta não aparece. Não. Eu fiz aqui mais, mas pra vocês verem. Porque no dia a dia, geralmente eu uso o lápis, né? Que pra mim... Esse aqui é o 6B. É, porque o grafite dele é mais escuro. Então, pra mim, é o que eu uso no meu dia a dia, lá no ateliê. O que você fez? Esse aqui eu chamo de gabarito. Então, o que você vai fazer? Geralmente, como eu te disse, a mamãe pede de dois a três pra cada quarto. Então, eu vou fazer isso tudo nos outros? Não. Você vai usar o seu gabarito pras demais peças que você for fazer. Todas as peças, você vai fazer a mesma coisa. Quer dizer, não precisa ficar medindo de novo. Não, não precisa. O que você vai fazer? Vai passar aqui, vai vir lá no encontro, vai vir com o seu lápis e vai riscar pra tesoura cortar. Todas as peças que você for fazer. Tá? Então, nós mostramos a primeira etapa. Sim. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai fazer as alças, ou então um enlaço. Pode ser em alça, pode ser em laço. Eu prefiro em alça, porque às vezes a mamãe não quer colocar no varão. Ela pode amarrar no berço também, da criança. Então, por isso que você faz uma tira maior. E também a questão de depois levar pro carro. No carro, amarrar no encosto do passageiro, né? Do banco. O que eu faço com essas alças? Essas alças eu pego, corto seis e meio do tamanho inteiro do tecido. Geralmente um metro e meio, né? Eu faço, eu corto, divido aqui no meio. Posso deixar com a auréola. Quem não gostar, pode tirar a auréola do tecido. Ok. Tá? Corto aqui. Ok. E corto aqui, no meio, tá? Ficou quatro. São quatro pra cada. Vamos. Aí você vai pegar e vai costurar toda a sua alça, tá? Dá um picotinho aqui pra poder, na hora de virar, aí ela vai ficar assim. Tá? Feito isso, você vai costurar. Ela trouxe já tudo aqui. Tudo já no passo a passo. Prontinhas. Agora aqui, você vai costurar ele, encontrando o meio aqui também, e vai posicionar essas alças. E pra fixar bem... São quatro alças. São quatro altas por saco. Então você vem aqui e vai fazer um quadradinho, que eu costumo fazer que fica bem preso, tá? No avesso também a mesma coisa. E você vai encontrar o meio. Ah, isso é importante. A profundidade da alça, eu coloco de quatro centímetros. Tá. Ou até... Só ele dá um pouquinho mais, porque o pessoal de casa possa visualizar. Aqui, ó. Ela fez uma medida de quatro centímetros. Isso. Então aqui, você vai encontrar o meio, quatro centímetros, e vai posicionar a sua alcinha aqui, pra você poder fazer. Tá? Olha... Feito isso. Tá tudo adiantadinho aqui. Olha aí. Você vai fazer esse bolso, tá? Tá. Então, a medida que você tem que deixar bem certinho pra fazer esse bolso, é pelo forro. Que geralmente a gente deixa o direito. Esse não, a gente faz pelo forro. A medida do bolso, ele é 22 por 22. E aí, você vai colocar o seu forro, né, do seu bolso, o seu tecido que você quer pra sua frente, e uma manta acrílica, bem conhecida, as pessoas que fazem o patchwork, você encontra em todo lugar. Aí, o que que eu faço? Geralmente, eu deixo a abertura pela lateral. Porque se ficar aqui pela frente, de repente, pode ver aqui por trás, pode rasgar com peso. Eu gosto de deixar pela lateral. Você vê que ela não aparece, ó. Realmente. Bem escondidinho, eu nem precisei fazer o acabamento com um ponto invisível. Entendi. A gente tem que otimizar o tempo na telinha da gente, né? É. Você vem aqui, dá um retrocesso, costura, todo em volta, tira todo esse excesso, acerta as pontinhas, aí você vai vir com ele aqui. Desbrota, prontinho. Passadinho, direitinho. Aí, de repente, você colocar a sua etiqueta. De repente, ah, uma coisa importante. Antes desse passo, quem gosta de fazer a aplicação, é o momento. Você aplica aqui no seu bolso. Se quiser aqui o tá. Se quiser isso, é esse momento aqui, antes desse passo, tá? Você vai pegar, novamente, você vai encontrar o meio, e aqui você vai descer esse bolso a três centímetros, tá? Então, você vai encontrar o meio dele, o meio do porta-fraldas, e vai descer três centímetros e posicionar ele com o finete. E costurar. Toda volta, costuradinho, que nem tá aqui, bem costuradinho. Eu coloco, geralmente, a agulha toda pro direito da máquina, pra ficar uma beirinha bem pequena, porque senão fica uma beirinha muito larga, né? Agora, feito isso, o que eu vou fazer? Unir o meu saco. Então, tá aqui. Você vai passar uma costura em toda a lateral, tanto de um lado quanto do outro, e também daqui do meu tecido principal, pelo avesso, tá? E aqui, tudo pela avesso. Aí é a hora de eu achar a minha famosa caixa de leite. Muito simples também. Vou medir com a régua, então, dois por dois. Aqui, onde tá a margem de costura, eu desconsidero. Eu passo a medir a partir da margem de costura, isso. Corto aqui... Esse meu. Sabe como aprender? Aprende, sim. Aí, eu corto aqui... E fica, novamente, o meu gabarito. Com essa peça aqui, eu vou... Você já tem a medida. Tem a medidinha dos outros. Aí, põe a costura em cima da costura. Sim, costura em cima da costura, pra ficar bem certinho. Ok. Venho lá, novamente, com o meu lápis, com a minha canetinha, né? Corto. E faço todo o processo. Todos os sacos, tá? Feito isso... Tá aqui. Nós vamos... Costurou tudo, fez a caixa de leite certinho, né? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos desvirar... A caixa de leite é essa base que fica mais quadradinha. Porque ela deixa, né, um quadradinho, né, nele aqui. Certo. Vamos desvirar o nosso porta-fraudas pelo direito. Aí, você vai vestir o forro aqui, direito com direito. Tá? Ah, o direito é a bolinha. É um passo a passo também conhecido pelo pessoal que trabalha com patchwork, geralmente vira bolsa dessa forma, tá? Então, você vai vestir direito do tecido com o meu direito do forro. Do forro. É. Vai acertar todas as pontinhas. Alfinetar, claro, pra na hora de costurar. Isso, eu tenho um passinho aqui, olha. Ah, já trouxe a adiantada. Então, eu, sem alfinete, eu não consigo trabalhar. É o meu jeito, né? Cada vez, né? Então, só que é o direito... Isso, com o meu forro. O direito do forro. Então, eu vou lá, alfineto tudo, é importante que tenha tudo certinho, passo a costura aqui. Depois dessa costura, você vai retirar aqui os alfinetinhos e vai colocar esse forro pra dentro do seu porta-frauzes. Então, você vai pegar ele, vai pegar... Vai puxar o... Isso, vai puxar o direito, vai puxar o seu forro e vai colocar o forro dentro lá do seu... Aí, agora vai ficar avesso com avesso. Isso, aí sim, avesso com avesso, certinho. Você vai arrumar ele lá direitinho, né? Você já trouxe uma etapa arrumada. Desta vez, não. Gente, tudo ela tirou da caixinha mágica, né? É, agora a caixinha vai ter que ser aqui. Então, aí você vai novamente alinhar essas costuras, né? Deixar bem alinhadinho. Você vai acertar aqui. Pra fazer aquela dobrinha que você tá fazendo essa parte aqui agora. Essa parte aqui, o fechamento em cima aqui da abertura, né? Do porta-frauzes. Vem lá com o nosso alfinete. E é necessário ficar passando ferro pra poder... É, né? Porque nós estamos fazendo correndo aqui, quem tá em casa, às vezes pode ter essa dúvida. Sim. Sempre passar o ferro pra deixar... Principalmente aqui, por exemplo. Você tem que passar o ferro, né? E depois você... Ah, antes aqui você tem que passar toda essa costurinha aqui, ó. De fora a fora. E sem o ferro você não consegue fazer. Você pode vir fazendo na unha, né? Também. Mas o ferro deixa tudo bem arrumadinho. Feito isso, essa costurinha aqui, que a gente tá com pouco tempo, a gente pega, ajeita aqui. Vem direitinho. Juntando os tecidos, deixando tudo pronto. Você vem aqui, ajeita aqui também. Certo. Vem com o seu viés. Que é do mesmo tecido da alça. Isso. Da alça, não das tiras, né? Nesse caso, sim. Mas aí a mamãe vai escolher, geralmente, o enxoval, como que ela vai querer colocar. E nesse caso aqui, como eu não usei o direito, hoje eu usei o avesso. Eu tenho uma professora que fala que a gente paga pelos dois lados dos tecidos, né? Então, eu usei, aproveitei, porque eu achei que combinava. Você vai fazer aqui o seu viés, né? E o viés, você vai costurar de um lado, pra depois virar. Isso, depois virar. Então, você vem aqui. Vai usar. E eu já costuro com o pé de máquina, tá? Costuro. Importante você dar o retrocesso, tá? Costuro em toda a volta aqui do seu porta-falas, tá? Quer dizer, nós não estamos fazendo aqui muito rapidamente. Isso. Então, você vai passar tudo aqui em volta. Feito isso, você vai virar ele aqui, tá? Ok. E vai dobrar uma beirinha aqui. É o viés de todo mundo, né? Eu dobro essa partinha aqui, pra dar um acabamento lateral bonitinho. E... Virou. Virou. E eu acabei costurando do lado errado. Mas na verdade, eu ia ficar desse lado aqui. Aí ele vai dar esse acabamento, depois no final. Você vem e costura aqui, de fora a fora. E ele vai dar um acabamento perfeito. Tá aí o trabalho da Gil Soeiro, trazendo aí pra nós essa técnica do patchwork. Bom, foi corrido, mas eu espero que você tenha aproveitado bastante este artesanato. Ok? Gil, muito obrigada. Leva meu carinho pro pessoal de Pozo Alegre. E queremos te ver aqui novamente. Ah, por favor, eu gostaria. E nós vamos agora para um rápido intervalo, porque tem um tapete de bebê esperando por você. O bebê tá lá chorando, volta logo. A gente vai pro intervalo e volta, volta já.